O aumento ostensível estava sendo realizado durante a noite da última segunda-feira na região do bairro de Ponta Negra. Foi quando os policiais do 5º Batalhão receberam a informação de que um arrastão teria acontecido no bairro de Neópolis, nas proximidades. Os indivíduos estariam em um veículo de cor preta, um siena, que estaria em direção ao bairro de Ponta Negra. Logo, os policiais abriram os olhos e ficaram atentos a esse modelo do veículo. Ao passarem nas proximidades da Rota do Sol, se depararam com um carro com as mesmas características. A ordem de parada foi dada e os indivíduos estavam dentro do carro. Quatro indivíduos abordados nessa situação, sendo três homens e uma mulher. Ao abordarem, eles não ofereceram nenhuma resistência. Com eles foram encontrados os pertences das vítimas, além de uma arma de fogo calibre .38, com seis munições armazenadas. Os policiais militares, então, algemaram todos os indivíduos que foram conduzidos aqui, para a central de flagrantes da Zona Sul, para os procedimentos cabíveis, onde realizaram os procedimentos e encaminharam os indivíduos para a disposição da Justiça, onde agora devem responder pelo crime de assalto. Em flagrante, inclusive, eles foram encaminhados aqui para a Delegacia de Polícia. Mais um trabalho bem feito da Polícia Militar do 5º Batalhão.